Olá, que bom estarmos juntos trocando ideias, compartilhando conhecimento, como é bom ter esse espaço aqui no Bem Aventuradas. O tema do vídeo de hoje é sobre mudança de profissão. Qual é o melhor momento para mudar de carreira? Qual é o melhor momento para começar uma nova atividade? Será que eu estou preparada? O que eu preciso saber para tomar essa decisão na vida? Mudar não é fácil, mudar exige empenho, exige encoragem, exige determinação. Será que você está preparado para isso? Será que é o seu momento agora? Agora, o primeiro item a ser explicado sobre esse assunto é sobre a questão da gente ter muito forte na nossa mente os motivos que estão nos levando a fazer essa mudança. Será que eu estou mudando por conta de uma circunstância, por conta de uma pessoa, pelo fator financeiro? Você tem essa clareza interna antes de tomar a decisão. Por quê? Porque a gente acaba carregando esses problemas para onde a gente for, até mesmo no novo escolhido. Então, se de repente você tem medo, você acha que é uma pessoa, é uma circunstância, é um local que eu não gosto, você vai acabar trazendo isso com você. E desafios e obstáculos a gente sempre vai encontrar na nossa trajetória. Então, que você tenha muito certo isso dentro de você, que você tenha essa ousadia de buscar o novo, sabendo o que você vai poder encontrar lá na frente, tá certo? Muito bem. A mudança, ela pode ser boa, ela é positiva, ela te impulsiona, ela tira você da sua zona de conforto, você conhece novas pessoas, você começa a pensar de um jeito diferente, você quer se vestir também de uma forma mais jovem, mais moderna. Então, é importante mudar. Encare a mudança como algo positivo. E nós temos vários exemplos aí de pessoas que fizeram essa transição e se deram super bem, estão aí, são pessoas de sucesso. Por que um engenheiro não pode se tornar um excelente vendedor? Por que um médico não pode se tornar um excelente escritor? E também temos aí economistas que viraram excelentes fotógrafos. E está tudo bem mudar, traz esse novo frescor para a vida. A escolha profissional geralmente acontece muito cedo, entre 17 e 18 anos. E aí, com o passar do tempo, novas necessidades vão surgindo para aquela pessoa. Então, não é porque ela se tornou, ela se formou em engenharia, que ela vai precisar, até o final da vida, trabalhar com cálculos e ser engenheiro até envelhecer. Por que não? No decorrer da vida, ele vai conhecendo novas coisas, novas oportunidades e tem essa vontade aí de fazer novas atividades também. É um processo natural com o passar do tempo. Então, não se culpe, não se sinta mal por ter essa vontade, certo? Porque faz parte mesmo da vida, do decorrer dos dias. Todo conhecimento é agregador. Então, o que você aprendeu numa primeira formação, você pode levar também para essa nova atividade, para essa nova empreitada que você pretende aí seguir. Então, por exemplo, você fez administração de empresas e agora você quer trabalhar com psicologia, você quer estudar novas terapias. Você pode levar esse conhecimento da administração também para o setor da psicologia e por aí vai. Então, algo um sempre acrescenta para o outro. Uma área sempre é nova e conhecimento é poder. Conhecimento pode te abrir muitos caminhos. Então, se você também está pensando em mudar de carreira, de profissão e está pensando também em voltar a estudar, que seja uma ótima oportunidade para você aí ampliar os seus estudos, certo? O mais importante de tudo isso é que você ponha muita dedicação, muita força de vontade no que você propõe a realizar. Que por onde você passe, você deixa a sua marca, a sua marca de luz, a sua marca de empenho, a sua marca de profissionalismo. O fundamental em todo esse aspecto é que você coloque força de vontade, carinho e dedicação a tudo aquilo que você se propôs a fazer, independente de qual área, de qual setor você quer seguir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha feito muito sentido nas suas escolhas, nas suas decisões e compartilhe com a gente as suas experiências aqui através dos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho